Sexta-feira já chegou, e a farra começou, vou correr pra casa do vovô. Pra encontrar com titinhos e brincar com os priminhos, ai que saudade que eu tô. E que esconde futebol, faça chuva ou faça sol, nossas brincadeiras são demais. Porque os primos são sempre os primeiros amigos que a criança faz. Certa vez eu machuquei o dedo, foi meu primo que cuidou de mim. Ele é muito grande, nem tem medo de aranha, um dia eu vou ser assim. Sexta-feira já chegou, e a farra começou, eu vou correr pra casa do vovô. Pra encontrar com os titinhos e brincar com os priminhos, ai que saudade que eu tô. E que esconde futebol, faça chuva ou faça sol, nossas brincadeiras são demais. Porque os primos são sempre os primeiros amigos que a criança faz. Certa vez eu machuquei o dedo, foi meu primo que cuidou de mim. Ele é muito grande, nem tem medo de aranha, um dia eu vou ser assim. Ele é muito grande, não tem medo de aranha, um dia eu vou ser assim. E aí